Calma! Moreira? É por isso que você... Meu Deus! Ai meu Deus! Foda, Moreira! Nossa! Meu Deus! E aí, Moreira, beleza? Meu Deus! Como você gastou quantos robux? Por isso que você se... Olha os retardados lá brigando. Já nem foi. É a Gameplay deles. Mas é eu ou não, doido? É a Gameplaylist, né, Moreira? É a Gameplaylist. Que isso, Moreira? Calma! Vai morrer, mano! Moreira, olha o... O cara acabou de entrar no servidor, Moreira. Mas eu tava... Não consigo... Não... Cara, me cancelou. Nossa, o cara... Eu não sei... Calma, calma, calma. Meu Deus! Pegou! Ai, papai! Tem que ficar dando. Isso é também culpado, gente. Que isso, cara? Moreira, me ajuda aqui, doido. Esse aí acaba diferenciado, doido. Pô, não posso bater no Costa, rapidão. Só um pouquinho, tipo. Não, mas não. Sai! Não, todo mundo bate nele, menos eu, velho. Ô, Moreira! Deixa eu bater nele, mano. Deixa eu bater nele, mano. Deixa eu bater nele, deixa eu bater nele. Tá bom, tá bom, tá bom! Ah, tá, tá. Deixa eu bater aqui. Que isso é? Bate-me, bate-me, bate-me! Meu Deus, Moreira é muito bom, velho! O Costa, pare de atrapalhar o streamer, Costa. Olha pra trás aí. Mano, olha pra trás aí, Costa. O que que vai acontecer com você? Não, tem um negão e um brancão chegando, o Costa. Tensurei a mão do teclado. Mano, eu tô muito lagado. Mano, tô travado. Mano, eu tô lagado. Foguei embaixo aqui, eu tô atrapalhando. Eu tô sem mexer. Calma. E essa pouca vida aí, Calma. E essa pouca vida aí, Calma. E essa pouca vida aí, Calma. Ai. Ai. Ixi. Ixi. Ai, não quer não, não deu. O Mariano tá fazendo um pulinho que me encosta. Caramba. Vai cá, Mauro. Vai cá. Vai fazer um pulinho pro papai. Vai cá, então. Pasta dos tubaão. Receba energia vital. Nossa, ele é rosa, não é, mano? Pega essa pedra, mano. A pedra não tem como dar cauta. Você quer dar cauta na peste? Pra que isso, cara? Pra que? Toma essa pedrada. Tuque. Ah, tá bom então, mano. Tá bom, velho. Ih, rapaz, tá bom então. Tristestão, menino. Ele vai usar incineração. Cês tão ligado, né? Uhum. Não! Calma, né? Sobreviva, calma. Sobreviva, calma, cara. Tô matando agora, velho. Sai fora! Ai, foda. Calma, calma, calma. Não vai não, vai não, vai não. Vou não, doido. Ixi, morreu. Amarelo, você vai de besta. Ai. Não. Amarelo não vai não. Amarelo vai de besta. Então vai ser você. Vai ser você. Ai, tutu. Ai, não foi uma tentativa de ele assassinar. Batei-me enquanto tu tá batendo aí. Mano. Vai pegar ele, moleque. Uh, uh, uh. Ah, vamos lá sim, vamos lá sim, vamos lá. Vamos lá sim, vamos lá sim, calma. Gosta, vou lá sim. Aaaaaaah! Apeia que eu mei, mo. Eu vou também, Maurício. Já aceitei. É lei, o Lobby pode entrar. Que serve. Nossa, meu caraca. Toma, meu primo, virou... Gente, eu não vou falar nada não, mas toma cuidado com o vermelho, tá? Eu vou... Não vou falar nada, mas toma cuidado com o vermelho. Não, não. Eu não deixei. Não deixei. Ixi, difícil. O Mauro ali, velho. É, doido. Eu falei que tinha que tomar cuidado com ele, doido. Pô, tem uns... Corre aqui, eu tive que te aumentar. Pelo amor de Deus. Corre. Hum, que isso. Vermelho. Eu sou sem vergonha. Sem vergonha. Eu tô travado na pele. Moreira, me bate aqui, cara. Aí, foi. Foi, foi, caramba. Nossa senhora. Ei, rapaz. Ah, ele entrou agora. Moreira, para, velho. Para, mano. Ó, no chat, vim pra lá. O meu celular não tá aparecendo. Vem como os caras gostam de mim, ó. Hum, um carrinho. Gabriel. Ah, eu vou embora, rapaziada. Olha que legal, cara. Tem um carrinho. Não, não vai ficar, meu. Como eu tô no carrinho? Não, eu tô no carrinho. Não, eu tô no carrinho. Não, eu tô no carrinho. Que isso, cê tamo? Do nada, velho. Tá pilotando o carro. Mano, como é que... Mano, o Mauro tá com pouca vida. Toma. Não, não, não. Eu consegui, mano. Eu consegui, velho. Eu consegui, velho. Eu consegui, velho. Eu consegui, velho. Toma, mano. Toma. E calma, beleza. Não, 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 não. Gabriel, dentro de suja de mim. Gabriel, dentro de suja de mim. Cara para trás, ei. Ai, lá, tosada, doido. Se eu pegar, cê não vive. Cadê? Ali, achei. É a esquerda. Vagabora. Vai embora daqui. Mureira, calma, mano. Vocês sentiam pressão? Eu vou te ensinar. Vem cá. Primeiramente. Não, beleza. Vem cá, vem. Tá bom, Mureira. Você vem ou eu vou? Agora você quer que eu te ensine. Ô, Maurício, você gosta de... Titanic, Maurício? Gosto não, Dani. Vou pegar essa lança. Vou pegar o Mauro, calma. O Mureira... O Mureira corre atrás de mim. Vou pegar vocês. Vem cá, morra. Agora... O banheiro que vocês estavam no banheiro. O banheiro. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano, chega! Counter! Fez a pose pra foto, fez a pose pra foto. Pato. Pato. O cara tá esquentadinho. Kabum! Pato. O cara tá esquentadinho, olha lá. Pato. Pato. Boa Ptheyo. Vem cá, vel POW neighborhoods. Como pâncer. Uau! Quanto, um Bengal. P classinho. Tchau, tchau.